Amor, você já morou em fazenda, né? Já, já morou em fazenda. Eu nasci em fazenda, Selma. Eu nasci em fazenda. Meu pai era vaqueiro. Ah, então você entende muito bem, né? Eu entendo um pouquinho de gado. De gado. Entendo. É, de vaca, de boi, de cavalo, essas coisas. É sério que você entende? É, eu disse eu entendo. Então, vou lhe fazer uma pergunta. Que pergunta, moinha? Pergunta logo. O que é? Como é que o boi sabe que a vaca está querendo? Como é que o boi sabe que a vaca está querendo? Uhum. Ah, pelo cheiro. Tu é besta, né, Selma? Eu sei que tu sabia disso, rapaz. Eu entendo mesmo, então, né, amor? A vaca solta um cheiro. O boi sente o cheiro. Aí ele sabe, rapaz. A natureza sabe que tu é besta, Selma. Eu amo que tu é besta. E a égua, amor? E a égua? Como é que o cavalo sabe? Selma, deixa eu saber. É do mesmo jeito. A égua também solta um cheiro. Aí o cavalo sente. Ah, peraí, rapaz. Dá licença. Mulher, peraí. Peraí, peraí. E você? Não está notando nada, não? Sentindo nada, não? Estou. Estou. Está? Estou. Peraí. Peraí. Meu nariz está entupido. É isso que eu estou sentindo. Meu nariz está entupido. Acho que foi aquela gripe que eu peguei. O resfriado. Peguei uma chuva. Foi bom tu lembrar desse assunto de sentir cheiro, ó. Eu na rua vou comprar um remédio, viu? Para ti não tem jeito, né, amor? O remédio está fazendo pelo nariz. Está entupido. Ó.